Música Fala pessoal, tudo bom? Continuando o nosso especial de Halloween em Desenhando com o Thiago Dessa vez eu vou ensinar você a fazer um lindo vampiro em estilo kawaii A gente começa fazendo um círculo, uma linhazinha ali embaixo, como você já está acostumado E o corpinho, eu vou fazer dessa vez com os braços bem abertos assim pra cima Pronto pra assustar alguém Já faz aquelas longas golas que ele tem aqui próximo do pescoço, desse jeitinho aqui Ele também tem uma capa, então já vou fazer a capa lá pra trás também Aqui do bracinho e depois do outro bracinho A parte de baixo com umas pontinhas assim, até parecido um pouco com a do Batman Mais ou menos assim, já faço as mangas um pouco largas aqui também Aquele detalhe, né? Aquela roupa antiga, meio clássica Pode acrescentar uns botões caso você queira, tá? Vou fazer no sapato aqui também bem simples A roupa no geral é bem simplesinha Os detalhes aqui no cinto Ah, eu vou fazer dedos dessa vez pra ficar, né? Ainda mais assustador, por assim dizer Os dedinhos aqui, lembrando que estilo Kawaii você pode ou não fazer o dedo, você escolhe, tá? As orelhas levemente pontiagudas E aquela... aquele cabelo clássico também de Drácula, né? De vampiro Os olhos grandes com um detalhezinho na parte inferior e dois círculos dentro Uma boca sorrindo, porém com os dentes aparecendo E a sobrancelha assim também levemente grossa Desse jeitinho aqui Prontinho Então tá aí o primeiro rascunho do nosso vampiro E depois a gente vai começar a contornar Só lembrando que quem tá usando o Ibis Paint precisa Abrir uma nova camada pra fazer o contorno Você que tá fazendo a mão É só escolher a sua caneta preferida e começar a contornar Já vou fazer aqui o formato da cabeça Já vou contornar as orelhinhas assim Depois os... O cabelo, a gente já dá pra fazer a voltinha aqui do cabelo Deixa eu ver, assim, ó Primeiro ladinho E o segundo ladinho assim A gente aproveitando Já curte aí, já se inscreve se ainda não for inscrito E aproveita e compartilha aí também Manda esse vídeo pra todo mundo que você sabe que é fã De Halloween, de vampiro, de morcego Coisa assim, tá bom? Vou fazendo já aqui o contorno dos olhos A sobrancelha Aí E depois a gola dele aqui Esse tecido que ele tem em volta do pescoço aqui Bem grandão Já fecha aqui a parte de baixo da camisa As mangas Primeira manguinha aqui da esquerda A segunda Pronto Detalhe de dentro aqui da roupinha O cinto Pra calça dele não cair Os detalhezinhos aqui E depois já contornamos toda a perninha dele aqui Assim Segunda perninha também Pronto Fecha a barra aqui embaixo E depois a gente faz os detalhes É... Internos, tá? Vamos contornar a capa aqui primeiro A parte de trás Lá embaixo Prontinho Os dedos aqui da mão E se você não gostou desse dedo Pode fazer estilo Kawai Redondinho mesmo, tá? Ou do estilo que você quiser, tá? Como eu sempre comento aqui nos vídeos São apenas sugestões Possibilidades Você pode alterar e modificar O que você quiser na sua versão Os botõezinhos aqui O cinto Os botões A parte de baixo do sapatinho E fecha aqui o detalhe também Do sapato dele Prontinho Ah, um detalhezinho aqui no rosto E pronto Contornamos tudo Agora a gente vai Ah, faltou a orelhinha Agora a gente vai apagar Pra deixar só o contorno preto Pra tirar a marca azul ali Que representa o lápis, tá bom? E vamos começar a colorir A pele dele Você pode pintar De várias tonalidades diferentes Eu vou fazer meio assim Ah, meio Cinza Meio azulado Meio esverdeado, tá? Essa corzinha aqui Meio diferente Como se ele fosse um morto-vivo Coisa que ele realmente é, né? Os olhos de preto Aquela parte grande O cabelo A sobrancelha Não vou fazer exatamente de preto, tá? Mas é como se fosse o preto aqui Meio petróleo, assim Um vermelho escuro aqui Perto do pescoço E muito roxo, né? A parte de dentro aqui Da capa de roxo Dentro da manga ali também A parte de fora da capa Também de roxo Mas de outro tom diferente Assim como o cinto E o detalhe aqui Do sapato Na verdade Os vampiros no geral, né? Sim, esses Mais clássicos Usam muito roxo Muito preto, né? Alguns detalhezinhos aqui De dourado O sapato de preto E o resto de preto também É um cinza escuro Na verdade Mas representando aqui o preto Aí Prontinho Pintamos tudo Agora a gente vai fazer Os efeitos de luz e sombra Pra finalizar aqui O nosso desenho Eu vou selecionar Toda a parte da pele Aqui do vampiro O rostinho As orelhas E as mãozinhas, né? Selecionei todas elas E vou fazer Uma parte mais clara Aqui à esquerda Olha só Enquanto isso, gente Já curte Aí já se inscreve Se ainda não se inscreveu E aproveita e compartilha Esse vídeo também Manda aí pra todo mundo Que você sabe Que é fã De Halloween Tá bom? Olha só Fiz um sombreado Um pouquinho mais escuro Aqui pra direita E um pouquinho mais claro Pra esquerda Olha aqui na mãozinha E no rostinho Desse fofo vampiro Aqui que a gente tá desenhando Olha só Mesma coisa agora Aqui na capa No cinto E no sapato, tá? Selecionei toda a parte roxinha Esse roxo mais claro E eu fazia ainda mais claro Em algumas partes E um pouquinho mais escuro Em outras Assim Olha como vai ficando legal Aí, prontinho Vamos pra parte agora Aqui do peito dele Que tem esse detalhe aqui Um pouquinho mais escuro Aqui também Agora a parte cinza escura Ali que representa o preto Um pouquinho mais claro Aqui na lateral É a luz do luar Que tá batendo aqui Na roupinha dele Tá, gente? E na parte de baixo Ou aqui à direita Já que a luz Tá vindo da esquerda Um preto aí Mais escuro Se é que isso é possível Um cinza mais escuro Na verdade, né? Vamos pegar o roxo escuro Aqui da capa dele Fazer ainda mais escuro Pronto E agora o amarelinho Mesma coisa Só que eu vou fazer mais claro Em algumas partezinhas Que é um reflexo aqui Dessa mínima luz Que tá batendo aqui No vampiro Deixa eu ver o que Tá faltando Pra gente fazer agora Aqui em seguida Ah, vou apagar aqui Ajeitar alguns detalhezinhos Que tava umas marquinhas branca, tá? Então tô pintando aqui Costeleta dele aqui, ó Que tava meio branquinho Pintei Detalhezinho perto do pescoço Ali também de vermelho Agora vamos pro olho Selecionei esse ciano aqui do olho Fazer um pouquinho mais escuro Bem de leve na parte de baixo E um pouquinho mais claro Indo pro branco na parte de cima Pronto Vamos lá pra gente concluir Vou ajeitar o branquinho do olho aqui Vou deixar mais redondinho Essas bolinhas aqui do olho, tá? Se você quiser Pode dar um efeito de luz e sombra Também na sobrancelha E no cabelo dele Mas é isso, gente Obrigado pela companhia Então Sexta-feira a gente tá de volta Com um novo desenho aqui no canal Um grande abraço E aguardo vocês No próximo vídeo Valeu Obrigadão E tchau Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti